Se inscreve no canal e dê seu joinha e seu comentário. Vamos lá significado sonhar com desespero Quando você sonha com desespero, isso está refletindo, quase sempre, uma situação de sua vida real, com alguma coisa lhe incomodando e que pode se tornar desesperadora, se você não tomar uma atitude para sua solução. O desespero é uma emoção que faz com que as pessoas percam a noção do certo e do errado e, principalmente nos sonhos, quando não temos condições de domínio sobre os acontecimentos, é a amostra do seu subconsciente de que você deve descobrir o que está atrapalhando o andamento dos seus projetos, por exemplo, ou do que está interferindo em sua vida pessoal e emocional. Conheça, a seguir, alguns significados para o sonho com desespero. Ao sentir desespero em sonho, você está abrindo as portas do seu subconsciente. O sonho está sempre refletindo algo que está tão inserido em você próprio, que não está deixando ver o que existe de errado em sua própria vida. A melhor solução, nesse caso, é buscar apoio, conversar com uma pessoa de confiança e expor o que pode estar atrapalhando sua vida. Assim, com a ajuda de uma pessoa amiga, certamente você vai encontrar uma solução. Sonhar que está vendo alguém em desespero também mostra uma situação íntima, embora essa situação não esteja atrapalhando sua vida, e sim a da pessoa que está apresentando desespero em seu sonho. Se essa pessoa for muito próxima, você deve se achegar a ela e procurar saber quais os problemas que a incomodam. Caso não seja muito próxima e íntima, você deve procurar pessoas do relacionamento dela e conversar sobre isso. Sonhar com muitas pessoas em desespero pode indicar que você terá problemas em sua vida profissional. Procure analisar como está seu comportamento no trabalho e se existem pessoas que estejam tentando lhe prejudicar. Não tome qualquer iniciativa antes de encontrar o que há de errado e, somente depois, busque as soluções mais viáveis para o problema ou os problemas que encontrar. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário, curta, compartilhe. Assim você está ajudando o canal. Obrigada. Até próximo vídeo.